Aê, 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 mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Ei, ei, chegam, 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 vou apassar o negro, 24 horas pra buscar sua liberdade, seus dentes de acordo tão fazendo sucessagem, sua cara pra dentro igual a parta do skate parro. É sucessagem, esse é o conjunto, meus dentes na sucessagem e a sua prima junto. Já não tá ligado na parada, não fechando, tá esplanada, só mantinha rodada. E nessa manta é a Jorjão, você pegou minha prima e por isso você ficou com tu na mão. Pra você ver, meu mano, eu tô de três oitão e o bagulho é diferente, olha só a situação. É a Sabrina, puta que o pariu, se tu tá falando que é Jorjão é porque tu pegou e descobriu. Não dá vontade do copo e dá do Andinho, tu sonha no copo, bebe e fala que é vinho. Para, meu parceiro, cê tá louco, você que pegou o Jorjão, por isso tá com coceira no seu brioco. Não vou saber, meu mano, eu sou verdadeiro, fui jogar baralho e cê sete horas no banheiro. Porra, cê quer falar de jogar baralho? O seu vizinho te acorda na janela te jogando caralho. E você é bosta porque cê acorda, cê bosta. E você vai tentar comigo e tu vai ter resposta. Silvio Santos jogava aviãozinho. O seu vizinho era viado e te jogava bimbulinho. E eu sabia que eu te mato e o bagulho é que é errado. Silvio Santos jogava aviãozinho. Hoje só está jogando as primas de Elginho. E geral tá pegando a sua boiola. Cê vai tentar essa aqui agora, você sabe do meu verdadeiro. Jogou minha prima pro alto, igual o urubu. Deu de presente na minha frente, igual o Zizu. Vuma rua, cê quer me engajar o quê, Jorjão? Cê tenta com o rodinho na batalha, só que tu não é sujeito homem. Cê falou de urubu sem gracinha. A mão virou a asa, tu aproveitou e lembra da dancinha. A urubu, cê tá dançando à toa, se perdeu. Só que tu não é urubu, tu é o jubileu. Gostou falar de pop? Jair, já, já. 48 horas acordado, eu sou Johnny, eu sou a caminho. Geral já tá ligado, esse aqui é o meu mano Eldinho. Ele só não rouba sandália, ele também é meio viado. Só o que ele tem de melhor é o disfarçado. Esse é o MC Johnny, olha só sujeito homem. O Eldinho e o Esculata quando pegam o migofone. E você tá igualzinho a sua prima deça. Tirando o meu boneco e manjando minha cabeça. É um bagulho muito sério, mano. Se liga, você não come uma perereca. Você fala, manda o disfarçado, barbelo fala. Como quem é careca? Aí você fala assim, barbelo, tem o Jack Spel. Ele disfarçou seu cabelo. Na máquina zero. E na boa de você ainda espero, meu mano. O meu de Natura. Eu tô careca assim. Igual o Marte Marrante e o Buda. Pra você ver a inteligência, eu prezo pela paz. Você não tenta não ter competência. E aquilo freestyle não é eficaz. Eu tô careca, não sei quem, eu sei que é lá de Buda. A única coisa que você sim, que é careca e tu dá meia hora de bunda. A única coisa que eu tô ligado, meu mano. Puta que pariu, tem cinco luz acesa. Tirei seu banheiro batando um pouco e refletiu. Refletiu igual refletiu. Faço gesto bom com o amor. Olha só, você vai seguir de exemplo. Se eu vou com algo do tempo da Buda, sem tempo. Ele pode que me ligar, né? Caraca, olha só parada. Eu não sabia que você não tem mais nada. Sou em vc de hoje, ganhando improvisado. Só que agora você vai ficar de uma casa. Que seu povo vai se parecer até a roupa da pagada. Olha só, meu parceirinho, é sem suporno. Se fosse o Lampada acesa, todo mundo ia notar que estou em acordo. Não, não. Vc tentou impressionar a plateia. Se essa Lampada acender, vc é a primeira vez que vc teve uma ideia. Só que vc não tem uma ideia. Vc perde de frente a plateia. Vc passa a cara preta, me lembra de diarreia. De diarreia o que, meu parceiro? Vc perdendo golpe e cerveja. Vc foi no tapete do Aladim, falou pro Gênio que não você come, era o seu desejo. Ou vc vê, meu mano, que eu faço no tronco adiante. É, falei, meu irmão. Seu tranquilo. Eldinho, Johnny. Johnny, Eldinho. Só pode haver mais um finalista hoje. Barulho, MC Eldinho! Barulho! Barulho, MC Johnny! O que vem, DJ? Para confirmar, MC Johnny! O MC Eldinho! Barulho, MC Jhonny! O que vem, DJ? MjNickels.net Ah, que muito flow o quê, rapá? Que muito flow o quê, rapá? Que muito flow o quê, rapá? Só porque essa descrição tá cheio de dente pra te ajudar Mulher diferente e eu vou contigo lá Você é filho de quê? De Oxóssi com APA Você perguntou eu sou filho de quê Pra ver no como que eu sou, de olho em sua caminho Você perguntou quem eu sou filho Você é o Dinho, traduzindo, tu é filho de Kadim É um Kadim daquele pipoqueiro que tá ali Um Kadim de pipoqueiro tá ali também Um Kadim de cada um ainda só pra ajudar Um pouquinho de QP, um pouquinho de neném Aí, você que é o Kadim de pipoqueiro, rapá Na moral, você que é o Kadim de pipoqueiro Porque sua rima tá muito sensão Pra você ver, meu parceiro, animal Vou tentar no freestyle, que é boção Um bagulho é diferente Me peça só a cara que eu vou usar ela no carnaval Você falou que minha rima tá sensual Só que você agora não vai acompanhar Improvisado, minha rima tá sensual Que você está fodido Que volta pra casa à noite e hoje a pista tá salgada É um bagulho muito sério Meu mano, vai vendo como que é agora Que eu sou Johnny MC E a pista tá salgada E quem tá na pista é o Mano Johnny E é o Dinho que tá passando e vai ser o primeiro a cair Claro que você não é na pista, parceiro Claro que você tá na pista Que um bagulho é diferente Meu parceiro, meu parceiro É o Dinho chegando freestyle com uma briga na sentista Eu vou falar pra você, meu parceiro Claro que você tá na pista de salto Sabe por que você tá na pista E você se camufla em meio ao asfalto O que falou O cara que tá de amarelo e tá de marola Preto em cima e embaixo, amarelo no meio E quebra-mola É um bagulho muito sério, meu mano Tá ligado que agora você não vai ganhar Você põe um preto e amarelo É o quebra-mola da África Mane quebra-mola, parceiro Sabi no freestyle, eu não deixo você Cheio de dente na boca Se bota mais bala, a gente fica igual o quebra-queixo Vem quieto, fuma de criança como se fosse Você é burro pra caralho Igual a Magda com caca, o tibio do arroz Pô, você quer falar de hoje, olha bom Só que agora no freestyle Você bate com a pangola no teu careca Pra caralho, você é tão careca, tão careca Tô vendo o que tu tá pensando Só pra ver mais um finalzinho a terceiro round Eu não sei nem a zoológica, não Parulho, o que quem achou Que quem levou a terceiro round Foi o MC Johnny O barulho, o que quem achou Que quem levou a terceiro round Foi o MC Odinho É bom! É repente não seirie, eu sei você Obrigado.